Salvar o oceano, preservar o futuro. Este é o mote de um encontro decisivo para o futuro da humanidade. Os atuais problemas do oceano vão muito para além da sobrepesca ou da poluição. O oceano global sofre de acidificação, aumento da temperatura média, desoxigenação e perda de biodiversidade. Mas uma nova era para o oceano pode começar em Lisboa. Em junho de 2022, a capital portuguesa recebe a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. Todos os Estados-membros da ONU são convidados a participar. Governos, empresas, organizações não-governamentais e universidades vão dialogar sobre melhores políticas para uma governação sustentável do oceano. Há décadas que Portugal tem um papel fundamental na diplomacia do oceano. Hoje, mais do que nunca, o país está disposto a assumir responsabilidades na construção de um novo paradigma de gestão, baseado no conhecimento científico e no equilíbrio ambiental, social e económico. Organizada em conjunto com o Quénia, a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas vai definir ações para implementar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, proteger a vida marinha. O tempo urge para concretizar este e os outros 16 objetivos da Agenda 2030 da ONU. A recuperação da pandemia deve orientar-nos para uma relação mais equilibrada com a natureza. O oceano é fundamental na regulação do clima, não só pela retenção dos gases de estufa, como pela redistribuição do calor a nível global. Tal como ficou bem reconhecido na última cimeira climática, a COP26, o papel do oceano é crítico no combate aos eventos extremos que têm vindo a afetar a humanidade. Para a pesca continuar a ser uma importante fonte de proteína alimentar, tem de ser encontrado um novo ponto de equilíbrio. Sabemos desde já que devemos olhar para o mar com outros olhos como fonte de recursos de forma sustentável. A aposta num oceano saudável é um investimento com retorno para o ambiente, para a economia e para toda a sociedade. Uma nova economia azul pode revolucionar os muitos usos do oceano. Nas rotas comerciais, na energia renovável, nas substâncias para fármacos, nas telecomunicações e muito mais. O mar é muito mais do que um recurso. É fonte de bem-estar espiritual. É palco de desporto, cenário de lazer. No oceano, vamos ser mais felizes. A humanidade é chamada a encontrar novas soluções, a alertar consciências e alterar comportamentos, a reforçar a mensagem de que só juntos podemos salvar o oceano. A saúde dos oceanos está nas nossas mãos, em todos os pontos do globo. Cada um pode fazer a diferença. É urgente fazer as escolhas certas, agir, proteger, conservar e garantir um futuro melhor para as gerações de amanhã. Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. O futuro do oceano decide-se em Lisboa.